Eu Sinto Jesus Maria José Minhas almas santas Benditas Agora meu pai Agora Deusinho Pensou que tivesse Se livrado de mim? Titio a preso Meninas Vocês não vão acreditar O que foi? Acreditaram o que? Estava a vossa amiga Na sala Da tecelagem abdala E o telefone Eu atendo Alô, tecelagem abdala Aqui, Rebeca Rocha E ouço de lá Pronto Cuida milagre Ah não, pera Vai falar nessa língua aí Que eu vou boiar Oh, Leonora Ela falou aqui é de Milão Na Itália Ela falou em italiano Exatamente isso Então Eu digo assim Não é possível Tudo italiano, é claro Não é possível Milão Não conheço quase ninguém em Milão Não pedi ligação nenhuma pra lá E eles vão e me explicam Mas explicam o que? Fala, o que aconteceu? É a coisa mais divina Mais maravilhosa Mas completamente surpreendente Que vocês possam imaginar Fiquem bem sentadinhos Porque vocês vão cair pra trás Então a Leonora Lamar Tá mesmo apaixonada pela inglesa? Bom Eu não sei se ela está apaixonada Mas o que eu sei É que ela ficou muito sentida Quando eu disse Que ele tinha ido viajar Então, mas por que você foi dizer isso pra ela? E o que você queria que eu dissesse? Que esse ser Eduardo E o Estilister Não existe? Sim, o White Horse Seja o que for Que ele não existe Ou então que você é ele E que eu estou emprestando O meu apartamento no hotel Pra você fazê-la de boba Isso? Ah, sim Não precisava dizer isso Será que a Leonora Lamar Está mesmo seriamente interessada Pelo inglês? Deve estar Porque ela pensa que ele é rico Não Leonora Lamar tem material Pra ser uma grande vigarista Mas ela não tem temperamento pra isso Ela é um coração de ouro Olha Eu acho que eu vou pegar a Leonora Lamar E tratar dela com muito carinho Muito direitinho, sabe? Parece que você Decidiu muitas coisas hoje Da sua vida, não é, Maurício? Decidi mesmo Você nem imagina as providências Que eu já tomei Ótimo, ótimo Assim você resolve a sua vida Eu resolvo a minha Pronto Sai, Maurício Eu sei que Nós fizemos um juramento Na igreja de San Vito Sim, sim Nós fizemos um juramento Que Em Em nossas vidas A gente nunca ia tocar num assunto Como esse que eu vou tocar agora Você não vai tocar em assunto nenhum Foi um juramento sagrado Sagrado, mas não foi justo Para com isso Para com isso Eu não posso continuar longe da minha família, Maurício E eu não posso ir encontrar a minha família Porque eu não posso falar pra eles a verdade Você não pode tocar nesse assunto Nós juramos Sim, nós juramos Mas eu vou quebrar esse juramento Porque eu não aguento mais, Maurício Eu não aguento mais Não aguento mais E eu não posso ficar ali Não aguento mais Mas eu dou pra você Não aguento mais Não aguento mais Eu não posso ir? Tchau, tchau.